Um projeto dos Correios, o Ecopostal, deu um impulso a mais para transformar a vida de dezenas de mulheres em Paço do Lumiar. Uniformes e malotes usados pelos carteiros foram transformados em arte. Essas camisas são bem conhecidas Brasil afora, mas assim nem parecem as fardas dos carteiros. Aqui no Maranhão, há cerca de 800 carteiros. Todos eles ganham novas fardas a cada dois anos em média. E por segurança, o uniforme antigo deve ser devolvido à instituição. Agora, todo esse material ganhou um destino especial. Foram 1.200 camisas e 40 malotes doados para a Associação de Mulheres de Paço do Lumiar. O que antes iria para o lixo, virou artesanato pelas mãos dessas mulheres. A gente não só diminui a agressão ao meio ambiente, como a gente também pode gerar renda para as mulheres de Paço do Lumiar. Uma alegria muito grande para a gente, que a gente vem lutando, querendo que isso acontecesse há alguns anos já. E finalmente a gente conseguiu. As cerca de 80 mulheres que compõem a associação trabalharam durante meses na confecção das peças. Os tapetes foram feitos com tiras das camisas, os estojos com os punhos e há bolsas com o material do malote e golas das fardas. Há também tiaras infantis e muito mais. O processo é um pouco assim, não é tão fácil assim no começo, porque a gente pega essas roupas, a gente primeiro tem que lavar, depois tem que cortar tudinho, né? Aí depois é que a gente vai começar a fazer o trabalho. O trabalho, que exige dedicação e criatividade, tem ajudado a melhorar a vida de dezenas de mulheres. Nós já temos 13 anos já de existência e a gente já capacitou muitas mulheres. Essas mulheres chegam, aprendem, aprendem o trabalho de artesanato, tem conhecimento dos seus direitos através da participação social, que estamos representados nos conselhos, nos fóruns, nas conferências, seminários e outros espaços onde elas são capacitadas. E aí elas vão, se empoderam disso, dos seus direitos e daí elas seguem uma estrada onde elas já estão fortes e ainda conseguem mesmo sobreviver de forma consciente e segura.